Trabalho, colaborativo e autoria. Esse tema me vem muito... A primeira questão, por exemplo, de demandas. Eu estou sozinha hoje representando porque a galera está na correria hoje. E aí eu fiquei muito na questão de entender. Vou o primeiro dia sozinha? O que é eu estar sozinha? Sendo que a gente tem uma coletividade, e são vozes, e são corpos, e são vivências e tudo mais. E entender... Estar aqui sozinha hoje é muito por um lugar de escuta mesmo, de entender a necessidade da outra pessoa. Falar que segunda-feira tem tudo isso para não mudar. E aí eu acho que a primeira coisa que eu pontuo aqui é a escuta. Porque, às vezes, a gente quer fazer um... Quer colocar tudo assim para frente, e a gente não ouve as pessoas que estão em volta da gente. E, principalmente, às vezes, a gente não ouve nós mesmas, sabe? Então, escuta. Trabalho colaborativo e autoria. Eu estou sendo muito atravessada com a questão de território, porque a minha coletiva começa nesse rolê da pandemia, e a gente está num momento mais tranquilo, e a gente está começando a produzir as coisas. Só que, às vezes, a gente entende que a gente não dá conta sozinha. A gente tem... Somos cinco pessoas e tal, mas, às vezes, a gente vai para um equipamento, a gente precisa de tal coisa, e a gente precisa de articulação. E a gente cai num ponto que é... A gente, que é artista, a gente precisa se ajudar. A gente precisa criar vínculos. A gente precisa, porque... Em algum momento, eu vivi a tua dor. Em algum momento, eu vivi a tua dinâmica. A gente tem pontos em comum. Então, cada dia mais a gente é lembrada que é muito difícil fazer cultura nesse país, é muito difícil fazer teatro nesse país. E, cada vez mais, por exemplo, a logística de São Paulo, eu cheguei em São Paulo e vi uma logística artística totalmente diferente. Eu vim para cá para fazer teatro, para ter mais vivências com produção cultural também, e estou nessa loucura de entender. Por exemplo, a gente estava... Vocês estavam falando de produção cultural. Eu estava pensando muito na questão de como São Paulo apressa as coisas. Como São Paulo fala, tipo, se São Paulo te dá uma oportunidade, mas a oportunidade é para amanhã. E aí, como é que... Ou para ontem. Tu já está atrasada, sabe? Tu já está perdendo. E aí, como é que tu lida com isso? Porque a gente tem necessidade, a gente paga a conta, a gente tem nossos trabalhos para fazer, a gente tem que sobreviver e tudo mais. E, se você perde a oportunidade, outra pessoa pega. E isso é uma logística para mim de entender o sistema, entender onde a gente está, entender onde a gente quer transitar e fazer um processo de hackear também. Eu venho aqui em São Paulo também de uma trajetória de... Eu comecei como jovem monitor cultural no Centro Cultural da Diversidade. Então, eu, como jovem nortista, cheguei aqui e fui lá para esse equipamento. Fiquei dois anos lá e aí comecei a entender o que é uma máquina pública. E aí eu jogo o ponto de o quanto é difícil o artista iniciante de coletivo, de território, estar nesses equipamentos. Porque só coloca quem tem... Nossa! Aí eu vou fofocar. Teve um momento... Teve um momento que, tipo, a pontuação maior, assim, para escolher alguns artistas ou algumas lives, alguns artistas que estavam lá, era o número de seguidores. Sabe? Mas eu não vou de tal. Nossa! Total, total. Então, só a partir daí, vocês já veem para onde estão olhando. E aí a gente está aqui! Estamos aqui, pá! E eles querem lá. Números de seguidores querem... Sabe? E aí hoje eu estou... Eu já dividi o negócio. Eu estou agora fazendo um projeto no CRIA, como CRIA, que é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura, no Arthur Azevedo, que é um teatro na Moca. Eu moro no Braz. E aí o meu projeto é fazer com que... mapear artistas e coletivos da Zona Leste, entender essas demandas, entender quais são os segmentos, quantas pessoas têm, o que vocês fazem, qual a sua trajetória, tudo mais, para levar essas informações todas, reunir essas informações todas para o equipamento, para a gestora do equipamento e mostrar para a Secretaria. Tentar fazer uma ponte e falar para a Secretaria de que é muito importante o equipamento do território, potencializar os artistas do território, fomentar o público do território, porque a defasagem é enorme. Os artistas que conseguem editar, os artistas que conseguem fazer a produção de um equipamento público, conseguem passar pela burocracia, que é ser contratada por um equipamento público da Secretaria, é dificílimo. Tem todas as variáveis, tem todas as logísticas que, para quem está começando, para quem tem seis meses de grupo, para quem tem dois anos, é toda uma produção. E chegar no equipamento, produzir um evento no equipamento de cultura não é fácil, porque, para a gente que pensa em produção, não é só chegar lá bonitinho, e falar, vou ficar lá no palco e mostrar o que fazer. Não, a gente tem todo um processo de entender o público que a gente vai atingir, o local que a gente vai estar, a trajetória, a continuidade do projeto, por que estou fazendo isso nesse momento. E tem todo esse processo de entender o sistema que a gente está e hackeando pelas beiras. E a questão é essa mesmo de trabalho colaborativo. se eu entendo essa defasagem, se eu não olho para ela, não dou a mão para ela, por que eu não estou dando a mão para ela, sendo que eu posso? Sendo que eu entendo algumas pontuações da vivência dela enquanto artista e tudo mais. E a gente entende o cenário que a gente está e a gente entende a dificuldade que é. Eu pontuo também uma questão que é se a gente está nesse sistema, como é que a gente dialoga com esse sistema? Por exemplo, e principalmente com a questão artística, como a nossa questão artística dialoga com isso? Porque, por exemplo, se eu tenho uma oportunidade que é para ontem, mas a gente não cria para ontem. A gente tem que ter o nosso trabalho de pesquisa, nosso trabalho de experimentação, nosso trabalho de diálogo, de respiro, de criar projetos, planilhas e tudo mais, e trocas. E aí, como a gente dialoga com essas questões de, às vezes, urgência, de aproveitar uma oportunidade, mas entregando passos. Por exemplo, eu estou lá no Arthur Azevedo e estou tentando dialogar também com alguns equipamentos para conseguir viabilizar alguns projetos para eu tentar sair da lógica do edital, porque a gente é dependente enorme de edital, a gente só consegue fazer as coisas com edital e tudo mais. E, às vezes, a gente consegue começar um projeto com um orçamento pequeno, porque a gente começou, a gente dividiu o processo, a pesquisa, a gente fez, nem que seja uma leitura dramática. E, para a gente que vem de grupo que é pequeno, de uma autogestão, a gente... Nossa, a gente faz com 100 reais. Eu já montei espetáculo com 100 reais. Então, se a gente tem um... A gente aproveita a logística de um equipamento público, de uma secretaria de cultura, uma logística que já existe, para a gente fugir também um pouquinho da lógica digital, pensando na dificuldade que são os artistas do território, dos iniciantes, a gente viabiliza uma questão enorme, que é potencializar essas vivências. E aí, meu projeto é fazer esse mapeamento do Más, tendo todos os convidados, a gente vai conversar bastante durante essa residência para a gente mostrar que a gente existe, a gente está pulsante, a gente segura as nossas mãos, nós estamos de mãos dadas e pergunta para alguns lugares, algumas instituições, por que vocês não seguram as nossas mãos? É isso. Jogou a bomba, não é? Veio para cá, linda. Você foi ali tomar uma água, voltou, puf, a bomba caiu no seu colo. Igual a vida, não é? Como que é mesmo a provocação? Só para a Jaque. A Jaque, eu vi. O trabalho colaborativo, que é um bom. Está, lindona. Só um adendo, você falou sobre o CRIA. O Lucas Laureno, que também faz parte da Pornos Usadas, ele também está como o CRIA e o projeto dele dialoga muito com o seu, que, na verdade, é o mapeamento dos grupos de São Miguel Paulista, que está na Zona Leste. Então, acho que vocês andam ali trocar figurinha também. O Lucas, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente, questão de agenda também, devido ao CRIA, inclusive. mas, enfim. Dentro dessa... São muitas coisas que estão na minha cabeça. Dentro dessa proposta, dessa provocação, tem duas coisas que eu pensei. Uma é que eu lembrei do Doguinha, lá do Cooper Melino, que, aliás, acho que é uma grande referência minha de processo colaborativo mesmo. É o movimento cultural Hermelino Matarazzo. Ocupação cultural Matheus Santos, que é o grande exemplo de você ter ali um núcleo que abrange e abraça diversos outros núcleos artísticos. Não só artísticos, culturais, sociais. E aí o Doguinha, uma vez, numa conversa aleatória, ele comentou assim... Nossa, às vezes eu estou lá, sapiando lá no Facebook, e aí tem... Ah, fulano posta lá. Preciso de um fotógrafo. A Jéssica vai lá e marca. Fulano ciclano, beltrano. Ah, eu preciso de um iluminador. Fulano ciclano, beltrano. Eu acho que tem muito a ver com isso também, da gente se indicar também para trabalhos, enfim. E também, quando você tem uma proposta pessoal, dá as mãos, como você comentou, de fato convidar. Olha, fulano sei que faz isso, é mestran isso, nananã. Entendendo a importância dinâmica da coletividade. Eu que, dentro de tudo que eu falei, tanto da minha vivência com o Sarau, na Aldeia Satélite, na própria Escola Livre de Teatro, a minha vida é processo colaborativo, não existe outra dinâmica para mim. Toda a minha construção é através disso. inclusive dentro da dramaturgia, nas mostras que tinha na Escola Livre, tudo era colaborativo. Era proposta de fulano ciclano, texto de fulano que ciclano encenava. Enfim. E eu fiquei pensando também... E aí é uma provocação para a gente. A gente tem uma criança aqui hoje. E como a gente também repensar a própria dinâmica para que seja atrativo para ela e para todas as gerações. Se, de repente, vir alguém ali de fora, sei lá, como a gente se provoca também para que, dentro do processo, exista um outro provocativo, um outro... que isso também é processo colaborativo. Através da própria experiência. E a autoria. Isso é uma coisa que me pega bastante, porque, inclusive, na dinâmica do próprio Islã, a gente brinca que os textos têm que ser autorais para você poder participar da batalha. E que, se, por um acaso, surgir uma referência que você dê a devida citação, os devidos créditos, que acho que é de muita importância, porque, muitas vezes, a partir... Quem foi? Ah, da música, que teve uma frasezinha que desembocou numa criação. Então, existe muito isso, de já ocorrer uma criação, uma autoria ali, que, às vezes, nem é daquela própria pessoa, já vem de outra coisa, que vem de outra coisa, que vem de outra coisa e se torna o prato final, que, às vezes, vai desembocar numa sobremesa. Não sei muito o que eu tinha para falar. Falei. Quer falar? Quer falar? Poderíamos fazer alguma dinâmica, alguma coisa assim, para incluí-la, mas também sinto que, às vezes, tapar o sol com a peneira pode ficar uma coisa bem tosca, só para tentar incluí-la de última hora, digamos assim. Se alguém tiver uma ideia boa, é super bem-vinda. mas acho que a gente é um bom desafio pensar como abraçar, não é, Duda, para não dormir aqui? E, ao mesmo tempo, também esse paradoxo, ao mesmo tempo, esse paradoxo também, que, assim, principalmente nos movimentos indígenas, a gente pensa muito assim, às vezes, a criança não está entendendo, mas também como está presente ali no que ela não entende. Aquela luta, aquela coisa ali de como ela também entender que é importante a criança estar presente nisso, né? Então, acho que a gente tem um bom desafio pela frente aí nesses próximos dias. quem estava com o papelzinho? Estou machucando aqui. Puxa, eu peguei no final, eu não sei se você mencionou algo, porque, quando eu falo a palavra trabalho colaborativo, não sei, é bem conceitual, eu fico com um pouco de confusão, sabe? Entre trabalho colaborativo e trabalho coletivo, né? E aí, pelo menos, posso estar totalmente errada, mas, no meu entendimento, assim, o colaborativo, acho que passa por esse lugar, talvez, as funções bem definidas, né? E aí, cada pessoa colabora com ali o seu fazer, né? Geralmente, a sua... perdi a sua linguagem, né? E o colaborativo, acho que é esse lugar, né? Tipo, bora conhecer todos os passinhos de produção, né? O coletivo, exato. Ah, 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 não, então, acho que o colaborativo, pelo que eu entendo, eu seria, tipo, é, cada pessoa, né? Por exemplo, eu sou a produtora, a Verô é a atriz, droga, é, é, a Amabile é a, é a diretora, a autora, dramaturga, né? E a gente, a gente se une, cada um com o seu, o seu, a sua função, né? Eu sinto que o coletivo, né? Sim, acho que pode ter cada uma a sua função, mas todas participamos do, de cada etapa do processo, né? Nos, nos apropriamos da produção, da venda, do conceito, da dramaturgia, da criação de cena, de tudo, né? Então, que eu sinto que tem uma diferença, né? Eu, não como melhor ou pior, né? Mas acho que, nas trapeiras, tentamos, acho que, pesquisar esse local coletivo, Vivenciá-lo, de fato, porque, afinal, nesse sistema ninguém ensina o que é caminhar coletivo, ensina a gente a matar uns aos outros para chegar primeiro, né? Então, é, como? Isso, e eu estou só seguindo ordem, eu não estou participando da criação, de nada, né? De nenhum nada, assim, eu só falo, ah, beleza, você quer a cor vermelha ali? Fechou, botar, né? E aí, eu acho muito lindo, assim, por vezes, um pouco utópico, né? Mas sinto que, acho que, né? Talvez com um coletivo pequeno, né, gente? Esse trípode, né? Geram algumas facilidades, assim, né? Para encontrar, por exemplo, todo mundo, né? Assim, então, o coletivo, eu acho bem utópico nesse sistema, né? Porque como que vamos estar num grupo de oito, todos juntos e todos apropriados de tudo, sabendo de tudo, né? Então, né? Apesar de eu curtir esse local, né? Vivenciá-lo junto às trapeiras, o que é uma experiência muito grata, assim, é... Claro, né? Do que a gente vai entendendo, Aprendendo e ressignificando isso. E aí, a autoria, né? Eu acho que dentro de um coletivo fica... Todo mundo é autor, assim, eu não sei, né? Me soa, acho que a autoria é um pouco esse lugar que a gente poderia questionar, sabe? Tipo, ah, não sei, o autor é o... é o criador de tudo, né? Tipo, a autoria daquele texto é da... da Amabile. Então, ela é a dona do texto agora? Agora... Mas e aí, assim, se a criação cênica usa nossas corpinhas e as nossas humanidades, isso também não é autoria? porque eu estou dando voz àquilo que não estava concretizado, assim, né? E aí, às vezes, eu sinto que, tipo, essa coisa da autoria fica um pouco burocrática, sabe? Tipo, né? Para botar no projeto... Eu acredito que pode ser... Por exemplo, talvez, se eu estiver errado, nessa companhia tem uma autoria minha, mas o espetáculo em si... Ele foi coletivo, foi construído coletivo. E aí, eu acho que, só por uma questão burocrática, como eu e o Aga fizemos o texto, embora a Jaqueline e Jefferson trouxeram muita coisa, uma questão burocrática, a gente vai falar, pô, com quem a gente coloca? Ah, vai ser o Júlio e o Aga, sabe? mas eu acho que pode ter a autoria, se tiver uma escuta dentro de um grupo, tiver uma escuta, todos estiverem na mesma escuta, esse trabalho, ele pode ser colaborativo também, né? Falar assim, não, esse trabalho é colaborativo, mas eu dirigi, eu escrevi, mas tem de cada um aqui. Então, acho que é uma coisa mais burocrática. E aí, é só para finalizar? Não, valeu. E depois você... É. Esse coletivo, né? A gente até brigar, falar com você, não, não, não. Ai, peraí, até me perdi agora. Burocrático, autoria... Ah, sim, sim. Acho que, levando a experiência das trapeiras, a gente teve uma primeira dramaturgia construída totalmente coletivamente, ali de se juntar e cada uma dá ideia e escrever um tanto e aí vai lapidando, assim. E aí tinha esse texto pronto. Depois o coletivo sofreu, né? É sofrido, né? Esse momento de transição de integrantes, E despedidas e tudo. E aí, né? Chegam duas potências incríveis, né? A Verônica e a Amable, que trazem as suas humanidades, as suas diversidades, as suas vivências, mas a gente tinha o espetáculo vendido, esse espetáculo vendido, que era feito com outras atrizes. Então, isso, né? Eu acho que... Aí eu sinto um processo bonito, assim, de a gente pegar essa dramaturgia. Beleza, a obra que foi vendida é essa, né? Compraram porque viram o vídeo, viram tudo, tá a dramaturgia ali. E agora? Somos outras pessoas, né? A... Acho que a Verito pode falar, assim, algumas coisas não contemplavam ela, né? E, para mim, também, coisas que elas foram trazendo foram perdendo, se ressignificando. E é maravilhoso isso, né? A gente fala, cara, vai melhorando, só vai, acho que a gente transformando, revendo, várias coisas, né? Que a gente fala, nossa, nada a ver, né? Mas, né, serviu ali, agora transformar. Então, acho que também é bonito essa autoria, né? A partir dessas corpas, dessas existências que chegam, né? Assim, e vai se transformando, né? Tchau, tchau.